Vamos lá então, essa música, ela fala sobre esperança, sim, é uma música que abriu muitas portas pra todos nós, inclusive pra mim, no exterior. Essa música, ela fala sobre, do mesmo cantor, do mesmo intérprete, do Matau Ribadê que nós cantamos agora, é uma música que toca muito nos karaokês hoje, inclusive nos karaokês taikais, nos concursos de karaokê, aqui no Brasil, no Japão, no mundo inteiro. Então a gente vai tocar, pede licença pras senhoras e senhores, essa música chamada Sayonara Moitida. Vamos lá? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501